O que é a comunicação social e particularmente os jornais? Daqui a 10 anos. O Sol foi o primeiro jornal a nascer em Portugal, multiplataforma, com edição em papel e simultaneamente com o seu suporte digital e online. Na altura estávamos no apogeu da blogosfera e o Sol tinha já a maior comunidade nacional de bloggers. Mantivemos ao longo desta década na vanguarda da comunicação multiplataforma. E hoje nas redes sociais o Sol é uma marca referencial com as larguíssimas centenas de milhares de seguidores. E queremos continuar a apostar, e apostamos, numa equipa que seja multidisciplinar, mas cada vez mais especializada e cada vez também mais com uma interligação geracional ou intergeracional. Queremos ter os jornalistas com memória, que andam a fazer jornais há mais de 40 anos, a trabalhar em conjunto com os jornalistas mais novos, que trazem sempre um novo olhar sobre a realidade e um novo olhar sobre as novas realidades. Esse papel do Sol enquanto jornal escola é uma aposta que nos faz acreditar no sucesso do futuro. Num sucesso que tenha um olhar de futuro, mas que tenha os valores de passado. Os nossos valores é de um projeto independente, isento, com rigor, objetividade e sempre a pensar em si. Estamos todos de parabéns. O Sol faz 10 anos. Há uma tendência nos jornais para quando há estas efemérides, se pensar sobretudo naquilo que ficou para trás. Nós no Sol, orgulhando-nos do passado, temos a característica de estar permanentemente a olhar para a frente. Não a olhar para o passado, mas a olhar para o futuro. Uma leitora exima-me por estes dias que espera ansiosamente o dia da chegada do Sol às bancas. Porquê é que isto acontece? A meu ver, porque o Sol ocupa hoje, na comunicação social portuguesa, um lugar próprio. Um lugar que é só dele. Um lugar específico. E é por isso que os leitores esperam ansiosamente a nossa chegada. E é por isso também que, semana após semana, a nossa grande preocupação é corresponder à expectativa desses leitores. Semana após semana, no Sol, a nossa preocupação é não desiludir os leitores que, em todos os pontos do país, esperam ansiosamente pela nossa chegada às bancas. E aí E aí E aí